Andei pisando Eu andei pisando pelas ruas do passado Criando calo no meu pé caminhador Dançando shot e tropecei com harmonia Na melodia de Pisa na Fulu Eu andei pisando pelas ruas do passado Criando calo no meu pé caminhador Dançando shot e tropecei com harmonia Na melodia de Pisa na Fulu Andei passando como as águas Como o vento, como todo sofrimento Que enfim me encalejou Terei futuro derrizando no presente Como o cabelo no pente que penteia meu amor Feito o cabelo no pente que penteia meu amor Como o cabelo no pente que penteia meu amor Eu também quero, quero Pisa na Fulu Andei pisando pelas ruas do passado Criando calo no meu pé caminhador Dançando shot e tropecei com harmonia Na melodia de Pisa na Fulu Eu andei pisando pelas ruas do passado Criando calo no meu pé caminhador Dançando shot e tropecei com harmonia Na melodia de Pisa na Fulu Andei passando como as águas Como o vento, como todo sofrimento Que enfim me encalejou Terei futuro derrizando no presente Como o cabelo no pente que penteia meu amor Feito o cabelo no pente que penteia meu amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu também quero, quero Pisa na Fulu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu também quero, quero Pisa na Fulu Andei pisando pelas ruas do passado Criando calo no meu pé caminhador Dançando shot e tropecei com harmonia Na melodia de Pisa na Fulu Eu andei pisando pelas ruas do passado Criando calo no meu pé caminhador Dançando shot e tropecei com harmonia Na melodia de Pisa na Fulu Eu andei pisando pelas ruas do passado Criando calo no meu pé caminhador Dançando shot e tropecei com harmonia Na melodia de Pisa na Fulu Eu andei pisando pela 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 Fulu Eu eei pisando pela Fulu Eu eei pisando pela Fulu